Oi, estamos aqui para jogar a última semana do FNAF Machucinha Vamos modelar Só funciona até a week 4 A versão Android Eu só achei um vídeo Desse monte, stop múltiplo Vamo lá Fizinho Tudo bem Fizinho 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 Esse vídeo só vai ser a primeira amostra, beleza? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.